Eu vi aqui na tua ficha que você foi uma pessoa que lutou muito, tu veio lá de baixo e tal, que hoje você tem um irmãozinho, um irmão de 12 anos, e hoje você dá tudo pra ele, você compra as coisas tudo pra ele, coisas que você não teve oportunidade de ter, né? E sua vida foi muito difícil, você foi muito difícil, necessidade e tal. Eu passei fome mesmo, cheguei a ficar uns dias sem comer mesmo. Tu trabalhava na 25 de março? Cheguei, cheguei, cheguei a trabalhar na vida. Como é que era a tua vida e agora como é que ficou, como é que é essa? Cara, meu irmão, ele, o Rian, hoje ele tem 18 anos, hoje eu não dou tudo mais pra ele, porque tem que trabalhar, tem que aprender a saber usar o dinheiro, tem que ter sabedoria, porque senão vira um moleque mimado, né, mano? Então, na vida eu tive tudo suando, tudo ralando pra conquistar. Então, dar um conforto, muitas das vezes é você dar uma melhora, tá ligado? Mas saber que as pessoas têm que ralar. Porque senão você dá conforto demais, irmão, tá ligado? A pessoa fica como? Já parou a vida, por isso que Deus não dá demais pra ninguém, mano. Porque senão a pessoa para e, tá ligado? Então, assim, eu passei fome, teve situações que já tive que comer arroz e farinha só, é o que tinha. Às vezes eu comia ou no almoço ou no café da manhã. E quando eu tive uma condição melhor que isso, dessa condição por rinhã, pra ele comer, pra ter um tênis da hora, porque é jovem, eu era humilhado dentro da escola, porque o meu tênis era rasgado, entendeu? Porque às vezes eu só tinha uma blusa pra usar, aí o pessoal zoava, só que o pessoal não sabia o que passava dentro de casa, tinha pouca roupa dentro do meu guarda-roupa, não tinha um tênis, então eu quero dar só uma condição melhor, tá ligado? Mas que ele tem que lutar pra vencer também, mano. Ele tem que aprender o valor da conquista. É isso que a vida me ensinou. Então, não que eu seja um egoísta, mas assim, eu tenho que ensinar o rinhã a ser homem, tá ligado? Fala, mano, você tem que aprender a ser homem, tio, porque senão você vai ter tudo nas suas mãos, tá ligado? E aí você nunca vai aprender a se virar, mano. Tem que aprender a se virar. Tem que ensinar a correr atrás, a ir na pescada. E tu fazia o que na F5 de Barça? O que você fazia lá? Como é que era o teu trabalho lá? Ah, eu vendia tênis, vendia... Foi o primeiro emprego, né? Já tramei em long house, já vendi saco de lixo, veneno, tá ligado? Tipo, pra matar uma barata, rata, esses troços assim. Já foi a opção que eu encontrei pra não entrar no crime, pra não entrar no tráfico e tal, essas coisas. E você teve, tipo, morando ali, alguma situação que foi, putz, eu vou cair pro crime, velho, porque eu tô aqui numa... Pô, várias vezes. Pô, várias vezes. Eu até pedi pra entrar no bagulho. É mesmo? Pedi, só que aí no dia lá, um dos manos falou, mano, pô, tu é muito vibe, moleque, tu é muito alegrão, mano. Falei, mano, aqui tu anima o nosso dia, mano. Então tu vem pra cá pra animar o nosso dia, tá ligado? Teve um mano que falou pra mim. Falei, então, mano, tu é luz, o mano falou. Tu é uma luz, mano. E ele era do tráfico? Ele era do bagulho louco. E aí ele falou, mano, não entra não, mano. Porque às vezes quem tá de dentro quer sair, tá ligado? Nós tá pela melhora, mas nós sabemos que um dia pode cair, entendeu? E acabou que até caindo mesmo. E aí ele falou esse bagulho. Ele falou, mano, tenta ir por outro caminho, mano. Escolhe outro caminho. Porque, mano, tu é um moleque da paz, tu é um moleque com coração bom, tu é um moleque de luz onde tu chega, tu é alegre rapaziada, tu é brincalhão, tu é da zoeira. Então, tu chega aqui, tu chega já perturbando a mente dos outros, tá ligado? Então, eu falei, mano, a gente gosta dessa vibe, tá ligado? Então, assim, ali eu via vários bagulhos de oportunidade e tal, só que ali o mano me deu uma visão. Eu falei, mano, se o maluco tá falando um bagulho pra mim desse, é porque ele viu algo bom em mim, mano, tá ligado? E aí eu falei, ah, mano, vou, né, vou pra vida e trabalhar, né? Fazer o quê, mano? Vamos que vamos. Mas ainda bem, né, mano? Porque aí tu, graças a Deus, fez sucesso. E eu já fazia uns funk, já fazia umas músicas e tal, os caras até falaram, mano, vai no funk, uma hora o bagulho vai fluir, você canteu umas músicas, tá ligado? Mas, vida louca, mas é da hora, pá. E aí, tipo, mano, fui, já cantava um funk, fui trampar na 25 de março lá, foi o primeiro lugar onde que eu trabalhei e, graças a Deus, ali foi mudando de vida, até onde eu sonhar que eu tava estourado no funk, mano.